A equipe da Polícia Militar recebeu denúncia de um intenso tráfico e, em rastreamento, os militares visualizaram uma mulher de 40 anos e a abordaram já dentro de um táxi. Durante buscas, foram localizadas três pedras de craque. Ela alegou que comprou o entorpecente de uma outra mulher de 32 anos por R$ 20. Os policiais foram na residência informada e localizaram R$ 457, mais craque, quatro celulares e documentos de penhora de usuários de drogas. Após a autora ser informada que seria acionado o Conselho Tutelar, ela decidiu colaborar com os militares para que os filhos fossem entregues para a avó. A mulher de 32 anos retirou uma pedra grande de craque de dentro da vagina, que, fracionada, daria aproximadamente 40 pedras menores. Diante dos fatos, as duas mulheres foram presas e todo o material apreendido.